O nome da nossa equipe é CTFalcão12 barra Universidade de Bras Cubas. A equipe, nós estamos há dois anos com ela. A base dela são de ex-alunos da Escola Estadual General Malan, que o ano passado foi vice-campeã escolar. Então, muitos desses garotos continuam jogando com a gente ainda. Eles já jogaram várias competições. O ano passado jogaram Copa Status, jogaram o Estadual Sub-20, eles que tinham 17 anos, foram já para a competição. No Estadual do ano passado, nós tivemos um empate e duas derrotas. Empatamos com o Chelsea, perdemos para a Miranda e para o Bonito. Então, para esse ano, dos 12 atletas que vão, 6 já jogaram o Estadual do ano passado. Tinha sido o primeiro Estadual deles, então esse ano a equipe está bem mais experiente. Esse ano a gente jogou torneio 2x10, foi vice-campeão, jogamos jogos abertos, caímos nas oitavas de final para a Arena. Então, nossa expectativa agora para o torneio esse ano é classificar entre os 4 primeiros do Estadual Sub-20. Estamos com vários reforços, alguns garotos que jogaram para o CDB o ano passado, alguns garotos que jogaram para a Aquarela esse ano, finalista dos Jogos Abertos. E outros reforços aí, deixando a equipe bem mais forte. Nossos parceiros são o Colégio Secamp e a Universidade Brascubas, que estão iniciando uma parceria com a gente aí. CT Falcão tem um ano e meio de franquia aqui em Campo Grande. Nós trabalhamos com alunos de 4 a 16 anos e essa é uma equipe de rendimento que não tem mensalidade. Então, é feito seleção de jogadores para compor com a gente. Nosso é um pouquinho da nossa história e brigadão aí, Eli.